Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então estamos aqui na quarta-feira, tô de blusinha velha, cabelo pra cima, sem filtro e sem rímel porque quarta-feira é o dia da minha máscara facial Skin Glam Eu acho que eu nunca falaria ela pra vocês Essa máscara, ela é uma máscara manipulada Ela é uma máscara paralela à famosa Glam Glow Claro que ela não deve ter todos os nutrientes e benefícios que a Glam Glow tem Mas é uma ótima máscara e tá fazendo super bem pra minha pele Ela tem realmente pedaços de chá verde É uma das características da famosa Glam Glow Então gente, tô com a pele toda limpinha e sequinha, tá? Ela nutre a minha pele, ela também tem poder de desintoxicar a pele por causa do chá verde Então ela consegue deixar também a pele mais clara, né? Protege a pele pra que ela fique clara Ela regula também os poros, porque o chá verde tem esse poder, né? De regular os poros e ela dá luminosidade à pele Daí eu vou ficar assim, sei lá, 20 minutos ou 15 até a máscara secar totalmente Porque ela também contém argila Então ela vai secar como se fosse uma argila Aqui, gente, no rótulo, vocês viram na foto que eu deixei, né? Diz assim, máscara Skin Glam, tá? Então tentem procurar aí quem tem interesse de fazer esse cronograma, né? Claro, e também pode trocar a Skin Glam Pode colocar outra Se tu usa a Glam Glow, melhor ainda Use ela Ou então faça uma misturinha, de repente, de argila verde com argila branca, sabe? Não sei como que será o resultado, o efeito, na verdade Pode mudar um pouco, mas também cada pele é uma pele Os benefícios mudam, os resultados também Porque cada pele, né? Tem uma característica, é normal Então é só adaptar aí o cronograma facial E tranquilo, gente Não fica sem fazer máscara, não, sabe? Faz com que tenha em casa, né? Lembrando que esse cronograma é uma dica só Gente, eu não tenho espelho, então Eu tô me olhando na câmera Não sei se eu tô passando mais de um lado, menos de outro Se tá torto, tá? Mas tudo bem, vamos lá Aí eu vou ficar aqui E até secar E vou retirar Quando eu retiro Eu posso fazer uma leve esfoliação no rosto Porque essa máscara tem os pedacinhos do chá verde Então eu coloco um pouquinho de água na mão E posso fazer uma leve esfoliação com o chá verde Vai ajudar a dar uma revigorada na pele E tipo assim, ó Uma hora, mais ou menos, depois que eu retirei a máscara, né? E tal A pele, ela ganha um viço maravilhoso Maravilhoso Fica uma pele úmida, sabe? Uma pele brilhante, assim E pronto Deixei 20 minutos A máscara secou totalmente E eu lavei com sabonetezinho neutro somente Agora eu vou passar meu filtro e tal Aí lembrando que eu sempre faço as minhas máscaras à noite, tá? Agora é de tarde ainda Eu fiz até pra dar tempo de postar o vídeo, né? E tudo Mas eu sei que vocês me entendem Gente, a pele tá super macia, leve Um aspecto de pele fina Eu posso estar um pouco avermelhada Aparecendo aí na câmera Mas é que eu esfoliei Aproveitei os pedacinhos de chá verde pra esfoliar Então, essa foi a dica de hoje Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo